Olá gente, aí, com essa pescaria, que excelente, né, tomado seja Deus, foi isso que deu pra gente hoje, mas só aqui, é só um estranho aqui, pode colocar uma pra frente, aí agora, se ele mata lá o moçombrista, eu somentei esses três tabuleiros aqui, pode ver, graças a Deus o senhor tem nos dado uma boa pescaria. Glória a Deus, é assim que acontece, na vida da gente, o negócio tá mil maravilhas, o senhor tem mostrado pra nós, que ele dá realizações, e é desse jeito que tá indo, aleluia, glória a Deus, dá um voo pra galera aí, Julimar, e aí gente, tudo beleza, graças a Deus aí, ó, pescaria descontenta, é, pode igreja, tem a Julimar, ele tá filmando isso aqui, ó, pra levar pros filhos dele pra ver como é que é a batalha dele aqui fora, a gente ganha o ouro, mas deixa o povo, meu nome é André, entendeu galera, então, a próxima vez vai seguir, aqui é uma das duas, mestre do Tia, tripulação, aleluia, André, Julimar, Sandro, e dó, valeu galera, um abraço, um beijo. Olha lá galera, olha aí, 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 olha Fogar aqui! Vai! Vai! Segura hein! Foga! Foga não! Vai! Foga não! Escuta ele! Vai! Vai! Eeeeee galera aí ó! Fala na Júlia aí ó! Acabamos de embarcar o Tubarão aí ó! Caramba! Ihhh! Tampão! 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 Tampão aí ó! Tampão fó... Tampão! Tampão na Júlia carras! Tem assim que vai lá onde eu trabalho ó! Aê, ó! Aê, ó! É boas, caramba! Ó, olha como é que tá isso! Achei de outra coisa igual ele! Aê, ó! Uh, galera! Uh! Aê, ó! Que fantástico, porra! Aê, garota! Uh! Aê, galera! Eita, ó! Eita, ó! E aí, ô Gigi! Ó, Gigi, como é que tá isso? Aê, ó! 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 Aô! 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 Aê, ó! Aô! Aê, ó! E aí, ó, assim, ó, é de dois. É Duque? E aí, ó, é Ana Júlia, caralho. E aí, ó. E aí, gente. Uuuu, vai, vai. E aí, gente. E aí, gente. Uh, pescaria de hoje, hein, malandro. E aí, galera, estamos nesse momento chegando. Depois de 25 dias de maré, a gente tá aqui agora passando pela Tubarão. Aí está a rapaziada Sandrinho. Dá uma olô pra galera, Sandrinho. Aquele ali, a Julimar. Aí, Julimar. É ótimo, camarada. Alindo ali fazendo a poção. Alindo, dá uma olô pra galera aí. Pode crer. Lá está o nosso comandante lá dentro. Deixaria na Júlia. Deixaria na Júlia. Aê, tubarão, galera. Entendeu? Então, aqui tá a galera ali pescando. Tem um pessoal pescando aí. Doca, doca, lá, doca. Aí, como é que tá? A terceira ponte, meu próprio. Também? Mostra os navios. Os navios. Os navios. Pois é, galera. Aê, doca. Dá uma olô pra galera. Pode crer. É nóis de nóis de novo. Pensa, ó. Aqui é André. Vipulante do Ana Júlia. A gente tá filmando neste momento. Aqui é o nosso material. Material que a gente desce para a água. Aqui é a dinâmica em Guadalhães. Aqui estamos. Tô postando pra vocês o tamanho da nossa embarcação que a gente trabalha. Embarcação da Ecoté. E aí, Tiquinho. Dá uma olá aí pra galera. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Estamos aí chegando. Em nome de Jesus. O Senhor tem pisado muita glória, muita alegria. Porque o Senhor é maravilhoso. Toda honra e toda glória. Ele tem levado o nóis pra trabalhar neste vaso de meu Deus. Levando o nóis e o guardando em Chamã. Abraçando nós com as suas anas. Nos protegendo de todos os mares. Da fúria do mar. E do vento. Meu amigo. Aonde nós vamos só tem água e desféu. E a graça de Deus para que nos proteja. Para que nós podemos voltar para nossas famílias. Então, irmãos. É uma profissão. Que só o Senhor abençoou com medo. Entendeu, irmãos? A gente chega agora aqui. A cena aqui, velho. Da terceira ponte. Porque... A gente começou uma missão bem grande. Na Amador. E a sala de marcas. Que é o nosso barco. É... Aquilo do anjo. É uma amadora, galera. Pessoal aí. Que é o meu pomano. O meu velho é pouco. Nosso pomagante. Que a gente leva para a Cavalhar. A graça de Deus. Que é o nosso barco. Dois anos já nesse barco. Aqui quem fala é a merda. Amigo de todos os amigos. Ele... É a cidade da Bahia de Praia. Valeu, comendo. Olha a fome dessas meninas. Olha a fome dessas meninas. Meu Deus. Vinte e cinco dias de maré. Etapa fotos. Vitória. Espírito Santo. Muito obrigado. Tales das Matas. Amigo de Pescador. Tempo de Pescador. Tempo de Pesador. Tempo de Pesador. Tempo de Pesador. Tempo de Pesador. Tempo de Pesador.